Tênis, Novak Djokovic venceu campeão do Masters 1000 de Paris. Vamos ver. O número 1 do mundo derrotou o canadense Milos Raonit por 2x7x0, com parciais de 6x2 e 6x3. Djokovic chegou à vitória de número 600 no circuito e ao 20º título de Masters 1000 na carreira. Só em Paris, essa foi a terceira vitória. Ele já havia vencido em 2009 e 2013. Na comemoração, coube ao brasileiro Davi Luiz, zagueiro do Paris Saint-Germain, entregar o troféu a Djokovic. Ele foi convidado pela organização um dia após a vitória da sua equipe, sobre o Lorient, pelo Campeonato Francês. O que é esse troféu? Você entendeu o que é esse troféu? Eu fiquei tentando ver se eram as árvores da Champions-Elysée, alguma coisa assim e tal. Pareciam uns chifres ali de... É uma coisa estranha, né? Ele ganhou. Ele ganhou, ele foi consistente, nole, ele tá fera. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos já? Tá bom, então voltamos já.